Você pode usar qualquer tipo de feijão. Eu estou usando o feijão carioquinha, que é o preferido aqui em casa. Mas essa receita fica também boa com feijão preto, feijão branco, feijão fradinho. Também você pode cozinhar lentilha dessa maneira. Ela é muito simples, como eu comentei, mas você precisa tomar certos cuidados. Principalmente no caso, se falando da higienização dos potes, que eu vou deixar aqui um vídeo, onde eu ensino como esterilizar potes de vidro e dar vácuo para as geleias conservas. Só que no caso, aqui, o vácuo será dado na hora que os potes estiverem cozinhando na panela de pressão. Eu vou fazer quatro potes de feijão. Eu vou usar potes de mel. Esse aqui, quando eu compro, está escrito no rótulo 800 gramas. Eu adoro usar esses potes de mel para conservas e geleias também. E a tampa está sempre em bom estado. Eu tenho aqui 600 gramas, que eu vou fazer quatro potes desses daqui. A medida, para você ter uma ideia, é de 150 gramas de feijão por pote. Feijão cru. Como é que eu sei essa medida? Eu pego o pote e coloco aproximadamente dois dedos de feijões crus aqui. Os meus potes foram esterilizados, como eu indico no vídeo, no micro-ondas. O começo do processo é bem parecido quando você prepara o feijão na panela de pressão. Só que aqui, eu vou usar a panela de pressão para cozinhar os potes. E nessa outra panela, eu vou dar uma refogada em alho e cebola e vou adicionar o feijão. Eu vou colocar aqui aproximadamente umas duas colheres de sopa de azeite. Mas você pode usar o óleo ou a gordura de sua preferência. Eu tenho uma cebola branca média, que eu piquei em quadradinhos. E seis dentes de alho bem picadinhos. A quantidade de cebola e de alho, você, se quiser, pode diminuir. Vou colocar uma pitada de sal para ajudar que a cebola e o alho liberem um pouco de líquido e não queimem. Agora eu vou aguardar que eles refoguem para poder adicionar o feijão. Esse feijão aqui, eu catei, lavei e deixei ele escorrendo o excesso de água. Se você não quiser usar essa prática, você pode fazer o feijão preto tradicional. Ou então, o feijão mulatinho. Como também você pode cozinhar um feijão branco e depois fazer um belo de um pire de feijão. Bom, agora já está aqui, quase querendo grudar no fundo, porque eu estou batendo papo com vocês. Eu vou adicionar o feijão. Adicionou o feijão, você pode desligar o fogo. Aqui, a gente só quer mesmo que o feijão entre em contato com o tempero, no caso a cebola, o alho e o pouco do azeite. Nesse ponto, eu vou agora temperar o feijão. Vou colocar um pouco mais de sal. Dá uma bela de uma incorporada. E agora eu vou aguardar uns 5, 10 minutinhos, até que essa mistura esfrie um pouquinho, para a gente poder começar a encher os potes. Eu falei para vocês que inicialmente eu coloquei, enquanto o feijão estava cru, dois dedos. Já agora, o feijão, ele já deu uma leve hidratada e ainda tem os pedacinhos da cebola e do alho. Nós devemos colocar 3 dedos de feijão no pote. Balança bem para que ele fique nivelado. E aqui, vocês podem ver que tem 3 dedos de feijão. Agora a gente vai completar com água. Eu vou completar com água até ele chegar aqui, que eu vou deixar um dedo da borda. Então vamos completar com água. Agora é só a gente tampar. E vamos preparar os outros potes. Porque a minha dica é a seguinte, já que você vai fazer, você prepare logo os 4 potes, ou 3 potes, dependendo da capacidade da sua panela. E eu aqui em casa, eu já preparo 4, porque já fica para mais de mês. E ele fica perfeito. Então agora vamos aos outros. Depois, então, que você preencheu os potes com o feijão e a água, nós devemos colocá-los na panela de pressão. Agora eu vou cobrir com água, mas vou colocar água até aonde tem a água no vidro. Você vai nivelar pela água que tem no vidro. Não precisa ser água quente, não. É água comum mesmo da torneira. Na mosca. Agora você só precisa tampar a sua panela. Se você tem medo de usar a panela de pressão, dá uma olhadinha nesse vídeo. Porque a panela de pressão é um excelente equipamento para você ter na cozinha, que te ajuda a diminuir o tempo de cozimento. Mas você deve tomar certo cuidado, porque senão, em vez dela ser um aliado, ela pode ser um instrumento super perigoso. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o meu fogãozinho e vou cozinhar os meus potes. Quando começar a válvula a chiar, eu vou abaixar o fogo e vou contar 30 minutinhos. Depois desse tempo, eu vou desligar o fogo e vou deixar que a panela esfrie naturalmente, não só pelo lado da segurança, para evitar que tenha vapor na hora de abrir. Desse jeito, o vapor vai saindo sozinho, naturalmente. Não coloque embaixo da água a panela de pressão, porque dependendo, no caso a minha borracha interna, ela é bem grossa, mas você colocando a panela quente embaixo da torneira, para acelerar o processo de resfriamento da panela, você vai endurecendo a borracha. Com isso, ela pode vir a romper e não fará mais a vedação de segurança. Então, deixe a panela esfriar naturalmente. Não só pelo lado da segurança, como também, enquanto a panela estiver quente e com pressão, o alimento que estiver dentro da panela vai continuar cozinhando. Nesse caso aqui dos potes, eu além de esperar que a pressão saia, eu não tenho a mínima pressa de abrir a panela, porque eu só gosto de retirar os potes depois que eles estiverem completamente frios. Pois, se você colocar o pote quente em cima de alguma superfície que não for segura, esse pote pode vir a estourar e o seu trabalho e o seu alimento vai todo embora. Então, não mexa na panela até que ela esteja fria. E demora, viu gente? A primeira vez que eu fiz, eu comecei a fazer bem cedinho e depois de quase umas 5 horas, quando eu coloquei a mão na panela, ela ainda estava quente. Às vezes, eu só abro mesmo no dia seguinte. Então, quando ela estiver completamente fria, eu volto para mostrar para vocês o resultado dessa experiência maravilhosa. Bom, agora que a panela esfriou completamente, os vidros estão frios, a água está fria, eu vou tirar todos para vocês verem como é que ele fica. Vocês estão vendo? Olha só, tudo gordinho, ele toma conta quase que do pote inteiro. E o que é melhor, quando você abre, ele já está temperado. É só esquentar e correr para o abraço para se deliciar com esse feijãozinho que não sujou a panela de pressão. Eu vou tentar abrir com a mão, mas se eu não conseguir, Pra Que Marido está aqui para me auxiliar. Não sei se vocês conhecem esse artefato, eu chamo de Pra Que Marido, porque às vezes a gente está na cozinha, tem que chamar o marido para abrir o pote. Então, isso aqui, se você está em casa sem o marido, você já pode abrir. Pra Que Marido, hoje, vai ter que trabalhar. Vocês ouviram o barulho? Viu como é que estava duro? Isso é que é legal. Não só você cozinhar o feijão no pote, mas esse processo ainda cria o vácuo aqui dentro. A durabilidade dele aumenta consideravelmente. Eu já tive água indústria, já vendi geleia, e eu colocava a validade das minhas geleias de 24 meses. Isso porque a Anvisa não aceitava você colocar uma validade maior do que 24 meses. Mas eu cheguei a abrir geleias de 3, 4, uma vez de 5 anos, e elas estarem perfeitas. Isso porque eu seguia as boas normas de fabricação, tive cuidado na higiene, na parte de esterilização dos potes. Aqui, eu quando pesquisei essa receita, foi há uns 3 meses atrás. Fiz a primeira experiência. O que eu abri de 3 meses atrás estava perfeito. Então, eu não posso garantir qual realmente é a durabilidade. Mas, baseando na minha experiência, eu não acredito que vá fugir a regra. Eu acredito que se você fizer tudo direitinho, a sua conserva, que a gente pode até chamar assim de feijão, pode durar bastante. Você que fizer, quiser deixar um tempo e depois mandar para a gente saber o que aconteceu com a sua conserva, estamos aqui.